Pois é, o projeto aprovação da última etapa dele faz um ano hoje que foi aprovado e desde então ele está exatamente parado sob a análise da Metroplan, que é o órgão responsável pela elaboração e coordenação de projetos urbanos aqui no Rio Grande do Sul e o órgão trabalha atualmente no projeto de engenharia de construção. É a última etapa antes de conseguir fazer a licitação e aí, enfim, colocar em prática essa obra. Deveria ter saído neste ano já o resultado dessa parte, desse projeto, mas vai chegar o ano ao fim, agora 2023, e não haverá esse retorno. A Metroplan informou que segue sendo elaborado o termo de referência dos projetos executivos e a justificativa para essa demora de um ano é de que é uma obra de grande complexidade e foi necessária a colaboração de profissionais de outros órgãos do Estado. A Metroplan garantiu que esse termo de referência já está em fase final de orçamentos para finalmente ser licitado, mas não deram uma previsão de quando isso vai acontecer. Nós tivemos acesso a alguns documentos do primeiro estudo do sistema de proteção contra enchentes que foi elaborado lá em 2016, então faz um ano da última etapa, mas o projeto é mais antigo ainda. Na época foram propostas três alternativas, uma delas foi aprovada pela FEPAM, na licença ambiental, e essa licença foi concedida em novembro do ano passado, depois teve uma reunião há um ano atrás justamente com a Metroplan, e desde então nada evoluiu. Esse projeto consiste na construção de muros de concreto que vão ser complementados com um aterro. O traçado faria um contorno de cerca de 8,5 km na cidade de Eldorado, separando os bairros Cidade Verde e Vila da Paz da margem do Jacuí. É a área mais afetada do município, que neste ano ficou praticamente toda ela debaixo d'água. Na época, aí vem a questão que atrapalha também, que é a financeira, que é o estudo... O estudo na época apresentou uma projeção de custo total de mais de 272 milhões de reais para execução de todas as etapas, tudo, incluindo projeto, execução, desapropriações. Isso em 2016. Entre os itens mais caros estava a instalação de casas de bomba e a macrodrenagem também. Eu conversei hoje com o prefeito Hernani de Freitas Gonçalves. Ele sabe que há uma parte do valor que está reservada já pela Metroplan, mas é uma parte do valor que deve ser aplicada ainda em parte de projeto. Para a execução, o município não tem condições de arcar com esse valor muito alto e deve buscar recursos federais. Esse recurso ainda não tem de onde ele virar, ainda não se sabe de onde ele virar. A gente não tem um custo atualizado, um valor atualizado, mas para se ter uma noção, a estimativa é de que hoje a execução completa esteja, junto dos projetos, de 500 milhões de reais. Atualmente, o Eldorado tem um orçamento médio anual de 250 milhões, ou seja, o custo seria o dobro do orçamento total do município. Por isso, não teria condições de arcar, vai precisar de verba federal. O orçamento em 2018, para se ter noção também, foi de 107 milhões da cidade e, na época, já se estimava de que o custo da obra seria quatro vezes mais do que isso. Então, é uma verba que ainda não se sabe de onde virar e que ainda está travada em questões burocráticas para sair do papel, algo que vamos finalizar em um ano já, com um atraso, e entrar em 2024 sem uma projeção de quando vai ocorrer. Enquanto isso, as pessoas seguem debaixo d'água a cada enchente que ocorre.